Olá, tudo bem? Aconteceu tanta coisa boa por aqui esse ano que fica até complicado de contar tudo sozinha. É isso aí, então bora passar por um resumão de tudo o que aconteceu aqui na Cabeça Vila Medeiros no ano de 2023. Ao longo desse ano, nossa igreja cresceu, se desenvolveu e vimos claramente a mão de Deus agindo em nosso meio. Logo no começo do ano, tivemos um retiro espiritual. Foram dias incríveis de comunhão com Deus e com nossos irmãos. Um retiro desses em um lugar tão especial para nós como é o Julubi, é claro que toda a igreja abraçou. Ah, e fica ligado que as inscrições para o retiro de 2024 já estão abertas e com vagas limitadas. E se é para falar de momentos cheios da presença de Deus, não poderia deixar de falar das vigílias que aconteceram por aqui. Foram momentos preciosos na presença de Deus. Também tivemos a reforma do MCA, para receber da melhor forma nossos pequenos aqui na igreja. Não foi só isso, rolou reforma por aqui também, com o segundo espaço pronto para receber cultos aqui na nossa igreja. E por aqui já estão acontecendo os cultos de pôr do sol do Ministério Jovem, cultos do MCA, além de reuniões de ministérios. E teve novidade por aqui também, a nossa igreja investiu em uma mesa de som e sistema de som novo, pensado para a acústica aqui da nossa igreja. Um espaço que saiu do papel também esse ano foi o de criação e música da nossa igreja. Eu quero te mostrar um pouquinho do que está sendo desenvolvido aqui. Por aqui nesse espaço aqui, que foi inaugurado no meio do ano, já está rolando muito ensaio e música de muita qualidade. Se você tem um filho de 7 anos ou mais, conversa com o Márcio Manfrim. Está rolando um curso de musicalização infantil, com certeza ele vai amar. E se você não sabe, rola por aqui também uma escola de música. Então se você tem vontade de aprender algum instrumento, conversa com o Márcio Manfrim. Com certeza você vai gostar muito desse ambiente. Ah, deixa eu aproveitar e te dar um spoiler. Desse espaço aqui, em 2024, vai surgir muito conteúdo bíblico e de qualidade para edificar você e a sua família. Então já coloca aí na agenda, a partir do dia 8 de janeiro, entra no ar no nosso canal do YouTube, uma grade de programações preparada para você. Às segundas pela manhã, você tem um encontro com o pastor Efraim, que vai conduzir um momento devocional para você e para a sua família. Às terças da noite, vai rolar um conteúdo para os nossos jovens e adolescentes, no Blessed Talks. Às quartas, às 20, você é nosso convidado no Review, para uma conversa sobre as séries de mensagens da nossa igreja. Às quintas, também no canal do YouTube, o seu compromisso é com o Oficina da Palavra, programa para aprofundamento e esclarecimento bíblico, conduzido pelo pastor Alan Rocha. Fica ligado, porque esse é só o começo da nossa grade. Com certeza vai ser uma bênção. Então vamos nos acomodar, porque é daqui que você vai se acostumar a ver a gente, mês a mês, contando as bênçãos de Deus aqui na nossa igreja. E já que estamos por aqui, vamos começar falando sobre música. Afinal, por esse ano rolou tanta coisa, tivemos a Semana Louvor, com Música Boa Que Não Teve Fim, com Stênio Marcios, entre outros. Dia da Música, também com gente boa, como César Albert e Tempo Sul. Ao longo de 2023, os ministérios se movimentaram bastante. O Ministério Feminino, por exemplo, realizou oito encontros de mulheres no decorrer do ano, treze cultos nos lares, além de bazares para o bairro. O Ministério Masculino realizou um encontro de homens, com mais de 60 pessoas, além de o Festival da Tilápia e Feijoada, que foram um sucesso, totalizando mais de 270 pratos. O MCA arrasou com as nossas crianças, com cultos com o Dia das Crianças e Blessed Kids, com mais de 50 crianças e adolescentes presentes. E por aqui, o Blessed, nosso Ministério de Jovens, consolidou e multiplicou um dos nossos pequenos grupos de jovens e adolescentes. Além disso, todo sábado rola por do sol, direcionado para os jovens. Inclusive, se você não tem participado, saiba que está perdendo. 24 pessoas receberam estudo bíblico por aqui. Inclusive, eu fui uma delas. Este ano, houve festa no céu. No total, 22 pessoas foram batizadas ou recebidas aqui em Vila Medeiros durante este ano. Inclusive, eu fui uma delas. E para a glória de Deus e capacitação para a obra, 9 pessoas foram batizadas no Espírito Santo por aqui. Inclusive, eu fui uma delas. E eu também. Quer saber mais um número muito bacana aqui na nossa igreja? Já tem rolado multiplicação dos PG's. Aqui na igreja, já são mais de 100 pessoas que se reúnem toda semana em diferentes pequenos grupos espalhados por toda a Grande São Paulo. Sério mesmo que você ainda não está participando? Converse com os nossos pastores e vem também participar desse momento de comunhão. Agora a gente quer dedicar esse espaço para você ouvir outras pessoas que chegaram este ano aqui na nossa igreja. Meu nome é Sandra. Eu conheci aqui a Igreja Adventista da Promessa. Tive o prazer de estar hoje congregando aqui com os irmãos. Me converti, tinha 17 anos. E estava em outra denominação, em outra igreja. E quando veio a pandemia, aí vem os cultos online, né? Eu estava estudando a palavra de Deus em casa. Depois disso, eu comecei a me perguntar por que a gente não guarda o sábado, né? Na outra denominação, nós não tínhamos o costume de guardar o sábado. Mas eu acho isso muito importante, porque é um mandamento, né? E foi maravilhoso. Eu conheci aqui a Igreja Adventista da Promessa, através de um amigo. Um amigo me indicou aqui. E aí eu falei, eu vou lá visitar. Mas eu não falei que dia que viria. Porém, ele se antecipou e falou com a Elisama, uma querida nossa aqui da igreja. E ela me recebeu logo na portaria. Eu estava perguntando se podia estacionar ali na frente. E ela me indagou assim, Sandra, pode sim, claro. Estaciona o carro aí, seja bem-vinda. Aí eu fiquei muito surpresa. Eu falei, nossa, como ela sabe, né? Que eu me chamo Sandra. Fiquei bem surpresa, mas assim, ali eu já me senti muito acolhida por ela. E eu me senti muito à vontade. No final do culto, o pastor Alan perguntou para a Elisama. Eu estava de frente para ele, mas ele perguntou sempre a Elisama. Elisama, já conversou com ela aqui sobre a nossa igreja? O que você acha? Será que ela vai querer ficar aqui? E eu falei, pastor, eu já vou congregar aqui. Amanhã, se tiver culto, já vou estar aqui. E desde esse dia, eu nunca mais deixei de vir. Eu não faltei nenhuma vez. Não me lembro, né? Pelo menos. Eu estou muito feliz. Estou, assim, realmente como quem sonha, sabe? É exatamente o que eu buscava. Me emociona bastante falar dos irmãos, porque é uma família, sabe? Todos aqui, eles têm um carinho muito especial, não só por mim, mas pelos meus filhos. Então, assim, não tenho nem palavras para descrever esse amor, né? É um amor que a gente só vê em Cristo mesmo. Boa tarde, a paz. Eu sou o Marcos. É com muita alegria que eu venho aqui falar com todos vocês. A felicidade que eu tenho de estar hoje aqui na Promessa. Eu moro aqui na Zona Norte, perto da Promessa da Vila Medeiros. Comecei a frequentar aqui. E com muita alegria que eu falo que eu fui muito bem recebido por todos, sem exceção. E eu sou muito grato a Deus e a Jesus por participar disso tudo. E dizer a vocês que a minha vida está sendo transformada. É muita alegria mesmo, assim, de estar aqui. E só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fazer parte dessa família que me acolheu muito bem. Eu era uma pessoa totalmente triste, sem convicções. E hoje eu sou um novo homem. E fiquei muito feliz de estar aqui. A primeira pessoa que me acolheu aqui na igreja, quando eu cheguei, foi a Kátia. E foi muito legal essa passagem, porque ela sentou ao meu lado e perguntou se eu era visitante. E eu disse pra ela naquele momento que eu não era visitante. Que eu ia ser permanente. E desde então, eu só fiz amigos aqui. Eu nunca fui numa vigília. Minha família é espírita. Então eu não sabia que na vigília poderia acontecer o batismo do Espírito Santo. Eu realmente não sabia. Eu achei que era um momento de oração. Que todos iam estar reunidos. Então, eu pensei comigo. Eu quero ver como é que é isso. E Deus me contemplou com o batismo no Espírito Santo, que realmente eu não esperava. Eu achava que eu ainda não era digno pra isso. Mas naquele momento eu pedi pra Deus, se fosse da vontade dEle, eu ia ser batizado. E acabou acontecendo. E assim, coisas incríveis mesmo estão acontecendo na minha vida e eu só tenho que agradecer. Ao longo de todo esse ano, nós provamos da bondade de Deus no nosso meio. Fiquem com Deus e até o próximo ano.